Ana Paula Renô assistiu comigo aqui na redação do UOL, a final do BBB 17. É a meia-noite e 15, ou seja, estamos na sexta-feira. O que você achou desse resultado? Vivian, Vivian, Vivian. É uma coisa que eu consigo lembrar, gente. Olha que eu não estava torcendo para ninguém. Vai ser uma coisa, uma lembrança inesquecível. Subiram os créditos da Globo encerrando o programa aos gritos de Vivian. Aos gritos de Vivian. Aos gritos de Vivian. Aos gritos de Vivian. Viva! 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 Campeão! Campeão!